Não pode, eu tô de trabalho, rapaz. Tô de trabalho e vim aqui falar sobre a minha entidade, seu ditador. Eu só vim dizer que aqui só está com vontade. Eu vou retomar, sabe aonde? Na ouvidoria. Na ouvidoria do município que você criou aqui. Que não existe. Que é uma vergonha nacional. Vai, quer mais ainda? Quer mais? Não, tem um monte de coisa aqui. Então, você baixa sua bola, sua ditadora ultrapassada. Nós estamos vivendo em outro mundo. Não é no seu mundo aí de ganhar dinheiro, de hachid. Você pegou o cara errado hoje, ó. Aqui, é sangue, não é groselha, não. Eu sou a ditadora de meia pataca. Faça o que você quiser. E eu vou te pôr na cadeia qualquer dia, sua folgada. Só faltava. Olha, eu só vejo... Eu peço desculpas, mas como as pessoas, quando está na hora de trabalho, nós temos que ser respeitados. Se alguns estão rindo por isso que está acontecendo, eu não acho. E alguns estão aqui gravando, tem certeza que a Valpor não fez tudo que tem direito. Pode pôr. Mas aqui estamos, nós convocamos somente as entidades da cultura e do esporte. As outras entidades, só um minutinho, as outras entidades já estão no SUAS, com seus respectivos documentos, enfim. Tem uma aqui, que eu já disse, que foi cortada no SUAS e não pode estar recebendo. Pelo SUAS, pela Secretaria de Ação Social. Então, eu estou muito tranquila nisso. E a dele não pertence a esportes nem cultura, e sim a Secretaria Municipal da Assistência Social. Por isso que tem a Casa dos Conselhos. Então, estou muito tranquila nisso. E nós não deixamos a entidade abandonada. A educação, mesmo não podendo ser atendida, ela ajuda a manter alguma coisa lá. Só isso. E a Secretaria Municipal da Mesa, que eu acho que a gente chegar aqui, foram convocadas, todas elas dominamente. Mudam, falam, agindo essa forma. A gente precisa de mais. A gente precisava colocar também a Câmara para trabalhar, com o pessoal do Centro Cultural, para que a gente fomentasse projetos do COAC, para ver o ANE, que a salvação foi todos nós aqui. Deixa eu te falar com isso. Eu prefiro que ele me mande embora, porque com o Entar, esse pessoal vai falar um monte de babaquinhos. Do ICMS, nós temos que buscar dinheiro. Eu não estou nem aí também, não nasci aqui. Essa aqui está visível o que ela falou para mim, que eu estou no horário de serviço. Nem se eu estivesse aqui. Não, não vou não, se não põe, fala não. Tem que deixar o negócio fluir.